Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com vitórias e abençoe muito a sua família. É bom saber que está aí. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Este é o ano da pesca maravilhosa para nós do Ministério Mudança de Vida. E nós estamos caminhando para águas profundas. Estamos abençoados por isso. Porque quanto mais nos aprofundamos em Deus, nos aproximamos dEle, mais crescemos e mais abençoados nos tornamos. É assim. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais abençoado passa a ser a sua vida. As bênçãos te acompanham. Nós estamos clamando continuamente. A primeira reunião em São Paulo acontece às sete da manhã. Hoje para a cura e libertação. Depois às nove, quinze e dezenove e trenta. Amanhã, sábado também, em São Paulo, a primeira acontece às sete. Depois ao meio-dia o clamor dos projetos de conquistas em todos os tempos. Domingo é um grande dia para nós. É o dia que nós vamos abrir o sétimo jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Nós vamos estar abrindo às nove. O jejum. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E vamos receber a cópia dos projetos. Você que está nesta fé deve tirar uma cópia do seu projeto e enviar. E trazer, vir, participar do jejum da Santa Ceia e entregá-lo. Porque nós... O sétimo jejum acontece neste domingo. Mas durante a semana que vem, eu vou estar reunida com todos os meus bispos e pastores. Como sempre faço, todos os anos. Num processo de oração e de clamores. Da parte do nosso ministério. E... Para no outro domingo... Nós já darmos o encerramento com a entrega do azeite da Santa Unção. Então... Traga essa cópia. Porque o original deve ficar com você. Para você acompanhar o que Deus vai estar fazendo na sua vida. Vamos buscar a Deus. É buscando a Ele que a gente vence. O caminho... Para vencer... Para ter uma vida vitoriosa... É sempre prosseguindo... Para o alvo... Que é o Senhor. Se aproximando dEle. Buscando cada vez mais a Ele. Se o espiritual vai bem... Todo o resto vai bem. Tenha respeito pela tua vida espiritual. Muitas pessoas não valorizam as coisas espirituais. É por isso que você vê tudo que é voltado para as coisas carnais... Tem aquele monte de gente... Um monte de gente envolvida naquilo... As coisas... Para as coisas carnais... Um movimentão. Para as coisas espirituais... As pessoas já não têm a mesma disposição. Isso eu vejo sempre. Às vezes para as coisas espirituais... Mas a pessoa não tem aquela disposição. Precisa ter. Porque... O mundo espiritual... É que está dominando. O mal não para de trabalhar. E ele só mata, rouba e destrói. Nós precisamos... Permanecer... Buscando a Deus... Escondidos à sombra do Onipotente. Neste domingo... Vamos passar cerca de 10 horas... Em jejum... Em oração... Numa corrente de fé. Vamos celebrar a Santa Ceia... Na abertura do jejum... E no encerramento. E enfim... Teremos um dia de vitórias e milagres. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui... Em Atos 20... No versículo 24... Todavia não me importo... Nem considero a minha vida... De valor algum para mim mesmo. Se tão somente... Puder terminar a corrida... E completar o ministério... Que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar... Do evangelho... Da graça de Deus. Olha o que Paulo estava falando. Mais importante que a minha vida... É o propósito que Deus tem... Para a minha vida. Mais importante que a minha vida... É o propósito da minha vida. Ele tinha um propósito... De pregar o evangelho... E atingir o maior número de pessoas... Que pudesse. E para ele... Isso era mais importante... Que a sua própria vida. Ele tinha isso... Como algo muito mais importante... E valoroso. E isso é muito inteligente. Porque aqui nós não vemos... Alguém desprezando a vida... Ou não respeitando a si mesmo... Nada disso. Pelo contrário. Quando uma pessoa respeita... Aquilo que Deus o mandou fazer... Que colocou diante dele para fazer... Quando uma pessoa se coloca no propósito... Ela entende qual o propósito... Para a vida dela... E ela se coloca nele. Para que que eu... Eu nasci... O Paulo entendeu... Que ele tinha nascido... Tanto é que ele fala isso... Em Gálatas... Que ele foi escolhido no ventre da mãe dele... Para ser... Para proclamar o evangelho. Então ele nasceu com esse propósito... De levar o nome do Senhor Jesus... E ganhar almas para ele. Então... Eu... Tenho certeza que o Senhor... Me trouxe a esse mundo... Com um propósito... E também entendo que é para levá-lo... Levar o nome dele. E isso tem que ter mais importância... Do que qualquer outra coisa. Então aquilo que... Deus te chamou para fazer... Deve ter muito mais peso na sua vida... Do que qualquer outra coisa. E aí nós... Abrimos isso. A vontade de Deus... Tem que ser mais importante... A vontade de Deus... Para a sua vida... Tem que ser mais importante... Que a sua vida. Porque a sua vida... Depende disso. Muitas pessoas... O que tem mais importância... É a vontade dele... O que a carne dele quer. Só o que a carne quer. A vontade de Deus... Não tem peso. Não tem importância. A vida dele tem mais valor... Do que a vontade de Deus... Tem mais valor... As vontades dele... Os desejos dele... Aquilo que ele quer... Que ele pensa... Tem mais valor... Mais importância... Do que aquilo que Deus... Determinou para a vida da pessoa... Que Deus chamou a pessoa para fazer... Que é a vontade de Deus... Para a vida da pessoa. A vontade de Deus para a sua vida... Deve ter mais importância... Do que a sua vontade. O propósito de Deus para a sua vida... Tem que ter mais peso... Mais importância... Do que a sua própria vida. Ah, eu quero isso... Mas espera aí... O que é que Deus quer? Eu não vou pelo que eu quero... Eu vou pelo que Deus quer. Ah, mas eu estou pensando... Eu estou sentindo... Eu acho... Não, espera aí... Vamos saber o que é que Deus... Pensa a respeito... O que é que Ele quer. Ele quer isso? Então eu vou ficar com aquilo que Ele quer. Ainda que me doa... Ainda que seja difícil para mim... Abrir mão de algo... Eu devo... Me abrir para a vontade de Deus... Para aquilo que eu entendo... Que é propósito para a minha vida... Que é o que Ele tem para mim... Compreendeu? Algumas pessoas dizem assim... O Senhor... É... Eu... Eu sirvo... É... O Senhor... Mas eu... 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 Eu sirvo... Eu sirvo o Senhor do meu jeito... Mas eu sirvo o Senhor do meu jeito... Não... Eu sirvo a Deus... Eu sirvo a Deus do meu jeito... Aí eu fico me perguntando... Mas então que jeito é esse? Só tem um jeito... Que é o jeito de Deus... O jeito... Que Ele deixou estabelecido na sua palavra... Se você serve a Deus do seu jeito... Não é do jeito de Deus... Então você não está servindo a Deus... Então as pessoas dizem... Eu sirvo... Mas espera aí... Uma pessoa que está servindo... Então ela está na condição de servo... O servo não manda... O servo... Ele obedece ordens... Então quando você realmente... Está na condição de servo... E você diz que está servindo ao Senhor... Então você está obedecendo a Ele... Se você não está obedecendo a Ele... Se você não está... Se rendendo aquilo que é a direção... Que Ele está dando para a sua vida... Então você não pode dizer que... É servo do Senhor... Que está servindo ao Senhor... Eu sirvo a Deus... Eu sirvo o Senhor... Mas eu sirvo... Eu sirvo do meu jeito... Não tem... Como você servir ao Senhor... Do seu jeito... Ou você serve ao Senhor... Como diz a palavra... Ou você... Caminha na direção... Nas pisadas do Senhor Jesus... Na direção que o Senhor orientou... Por intermédio da... Da sua palavra... Ou você não está servindo ao Senhor... Muitos dizem assim... Eu sou o Senhor da minha vida... Se você não coloca o Senhor Jesus... Como o Senhor da sua vida... Você pode ter certeza... Ninguém é Senhor da sua própria vida... Ninguém... Se o Senhor Jesus não for o Senhor da sua vida... O diabo é... Que isso... Sim... Sim... Ninguém é Senhor da própria vida... Se não for Deus o que guia... Vai ser o diabo... Eu te dou um exemplo... Muitas pessoas... Dizem assim... Eu sou o Senhor da minha vida... Porque eu... Eu escolho... Eu tenho poder... Eu tenho poder... Quando eu digo não... É não... Eu... Se eu quiser parar com o negócio... Eu paro... Tem gente... Que está morrendo... Com cigarro... Por exemplo... Está morrendo... Ele está morrendo... Ele sabe que aquele cigarro... Vai causar um câncer... Está acabando com a saúde dele... Pode levá-lo a infartar... Vai dar vários... Vários... Várias complicações... Na saúde... Envelhecimento precoce... Tudo... Não tem nada de bom no cigarro... E tem gente... Que está há 20... 30... 40 anos... Não consegue parar... Ah... Mas ele é o Senhor da vida dele... Ele é tanto que é o Senhor da vida dele... Que quem manda nele é o cigarro... Se ele ficar sem o cigarro... Ele treme... Quando ele acorda... Antes dele falar bom dia... Ele acende o cigarro... Ele sabe que o cigarro está matando... Ele já acorda tossindo... Ele... A situação da pessoa... Não tem nada de bom... Não tem nada de bom... Ela... Ela... Eu sou o Senhor da minha vida... É tanto... Tanto é o Senhor da vida... Que quem manda nele é o cigarro... Então... Se o Senhor Jesus não for o Senhor da tua vida... Vai ser o diabo... E o diabo vai te controlar de várias maneiras... Através do cigarro... Não tem gente que bebe... 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 Bebe de cair... Alguns vão no extremo tão... No extremo... De beber álcool, perfume... Quantos casos que nós já pegamos... E a pessoa não consegue parar... Isso eu estou falando das drogas lícitas... Legalizadas... Que você vai ali na esquina... E você compra a bebida... Você compra... Você compra o cigarro... Você compra... Aí poderemos falar... Das demais... Da cocaína... Do crack... Então... Se o Senhor não for o Senhor da sua vida... O diabo vai ser... Se não for Deus controlando a sua vida... O mal vai controlar... Através de várias situações... Através do vício... Muitos são viciados... Na imoralidade... No sexo... São viciados... E quando se fala isso... Quando a gente fala nessa área... Ninguém vê problema... Escuta... Muitas pessoas estão se destruindo... Porque não tem limite... Quando o diabo é o Senhor da vida de uma pessoa... Não tem limite... Ele vai... Sempre pode descer mais... Sempre... Sempre pode descer... A pessoa sempre está descendo um pouco mais... Então... Se o Senhor não for o Senhor... Da vida de uma pessoa... O que controla... O que domina... O capeta vai ser... Não adianta a pessoa achar que é ela que controla a vida dela... Porque se não for o Senhor... Vai ser o diabo... Porque o Senhor vai... Quando a gente dá o controle da nossa vida ao Senhor... Ele nos conduz para a direção certa... Quando você não tem o Senhor como o seu Senhor... O diabo vai conduzindo a pessoa para a direção da destruição... Da imoralidade... Das drogas lícitas... E... 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 E listas... Tudo... Tudo... Então... Preste atenção... O seu relacionamento com Deus é vir em primeiro lugar... A vontade de Deus para a tua vida tem que ter mais peso do que a sua vontade... Aquilo que Deus te mandou fazer tem que ter mais importância do que a sua própria vida... Como disse Paulo... O propósito da vida dele tinha mais importância do que a sua própria vida... E você precisa entender sobre isso... Está na hora de você valorizar o seu relacionamento com Deus mais do que a sua própria vida... Porque a sua vida depende disso... Porque se você valorizar mais a sua vida do que o seu relacionamento com Deus... O diabo vai te destruir... Como ele tem destruído pessoas... Das mais diversas maneiras... Se volta para Deus... Se volta para Deus... Algumas pessoas... Ficam naquela... Ladainha... De que... Ah... Mas... Aí eu não... Eu não posso isso... Não posso... Presta atenção numa coisa... Em Deus você pode tudo... Você pode vencer... O que você não pode é viver a base... Do pecado controlado pelo pecado... A palavra de Deus condena o pecado... E sabe por que condena? Porque é mortal para a pessoa... É destruidor... Mas tudo aquilo que o Senhor nos dirige para a vitória... Que agrada a Ele... É infinitamente melhor... Superior... Agradável... Mas muitas vezes também... Tem muita coisa que Ele nos manda fazer... Que é muito difícil... Mas nós temos que entender que se Ele nos mandou fazer... É porque é para a bênção... É para a vitória... E o que Ele quer nos dar... Não são... Segundos de momentinhos... De algum prazer... Carnal... Mas uma vida bem construída... E a vida eterna... Entenda sobre isso... E valorize o seu relacionamento com Deus... Se volte para Deus... Coloca o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar... E dê mais valor a Ele... Do que qualquer outra coisa... Se crer... Desejar... Quiser orar comigo... Prepara algo que queira que receba oração... Eu volto já para nós orarmos... Como era a vida de vocês... Antes de chegar no Ministério Mudança de Vida... Bom, pastor... A nossa vida... Como na maioria das pessoas... Que vem e chega até a igreja... A nossa vida era completamente destruída... Eu não tinha perspectiva de vida nenhum... Eu era de um outro relacionamento... Não conhecia minha atual esposa... E em um certo momento da minha vida... Decidi mudar... Busquei a Deus... E graças a Deus... Por intermédio de uma pessoa... Eu estou aqui na igreja... Abençoado em nome do Senhor Jesus... Quem indicou a igreja para o Senhor? Foi uma benzedeira... Por incrível que pareça... Eu estava completamente perdido... Dando tiro para tudo quanto é que é lado... E eu fui até essa benzedeira... Ela fez alguns trabalhos para mim... E no último dia do meu trabalho que eu cheguei até ela... Ela me perguntou... Que religião eu queria... Eu falei para ela... Que religião nenhuma... Eu queria Deus... Eu queria buscar Jesus... E ela pediu para que eu fosse no outro dia... Na casa dela... E ela me disse com a boca dela... Na época era a Igreja Mundial de Cristo... Ela falou assim... Vá na Igreja Mundial de Cristo... Ela fica localizada na Badibacite... Na época era a sede... E aquilo na hora eu não entendi... Mas na verdade era o propósito de Deus... E foi uma benzedeira... Há quatro anos atrás... Que ela me indicou... Para que eu fosse para a Igreja... E até hoje estou firme... Graças a Deus... A partir do momento que o senhor chegou no Ministério Mudanças de Vida... Quais foram as mudanças? A primeira... E a mais importante é que eu acho... É espiritual... É... O Ministério ele ensina a gente... A agir uma fé... Que está dentro da gente... E por incrível que a Presidente não sabia... Que tinha essa fé... Essa força... Então a primeira mudança foi a espiritual... Saber profetizar aquilo que você quer... Por mais difícil que possa acontecer... Que você acha que é o mais impossível que aconteça... O Ministério Mudanças de Vida me ensinou a ter esse tipo de fé... Em nome do Senhor Jesus... Senhor Adriano... Vocês sempre participaram dos projetos de conquistas... Todos os propósitos que o Ministério Mudanças de Vida realiza... Vocês estão sempre participando... E quais foram as últimas conquistas? Na verdade, pastor... Foram duas as últimas conquistas... A primeira dela... Que é desde o ano passado... Em que nós nos conhecemos... Nos casamos... Eu acho que é o sonho de toda pessoa... Que é a conquista da casa própria... Eu morava em favor... Na casa de familiares... E porventura... A minha avó... Que era dona da casa... Ela veio a falecer... E os meus tios... Por herança... Venderam o imóvel... E nós tivemos que sair... Praticamente... Despejados do local... Sem ter para onde ir... Completamente perdidos... E fomos... Agirmos a nossa fé... Fomos... Não... Não... Deixamos... A tristeza bater... E fomos à luta... Conquistamos... E graças a Deus... Hoje nós conquistamos a nossa casa própria... Hoje nós estamos morando no que é nosso... E sabemos que é dali... Ninguém vai tirar nós... O senhor colocou... Vocês colocaram nos projetos de conquista... A casa própria... Do propósito de 2011... Exatamente... E conquistaram... Graças a Deus... Foi no final do ano passado... Mas a concretização da casa mesmo... Foi este ano... Que nós conseguimos... A documentação toda certinha... Não somente a casa... Quais foram as outras conquistas? A outra conquista foi... No final... Deus começou a agir... No final do ano passado... Que a empresa onde eu trabalho... Eles fizeram... As férias coletivas... E voltando as férias... Dois dias antes... Três dias antes, na verdade... De voltar ao trabalho... Eles me ligaram... Querendo que tivesse uma reunião... Com os funcionários... E até então... Achei estranho... Porque faltando apenas... Três dias para eu voltar ao trabalho... E ter uma reunião... Eu achei muito estranho... Aquela situação... E... No outro dia... Faltando dois dias... Para que eu fosse trabalhar... Uma outra pessoa... Que eu já tinha trabalhado antes... Ligou para mim... Ligou umas cinco... Seis vezes... Querendo falar comigo... Ele foi insistente... A querer falar comigo... E eu fui até a empresa... Que ele... Que essa pessoa me ligou... Ele disse que precisava... Do meu trabalho... Que eu... Que eu era a pessoa indicada... Perfeita... Indicada a exercer... Aquele tipo de trabalho... Só que eu não poderia... Dar uma resposta... Para ele... Porque eu estava empregado... No outro emprego... Que eu teria uma reunião... E que em cima daquela reunião... Nós somaríamos a atitude correta... E eles desaguardaram... O término... Do que ia acontecer... E nessa reunião... Infelizmente... O meu ex-patrão... Ele... Decretou... Não decretou falência... Ele fechou... As portas... Devido às várias dificuldades... Enfim... E Deus já tinha aberto essa porta... Então eu fui... Para essa reunião... Eu fui demitido... Praticamente demitido... Naquele momento... Só que ao mesmo tempo... Eu já estava empregado... Em outro trabalho... O senhor não ficou um dia desempregado? Nenhum dia desempregado... Eu pude até... Até mais... Porque além dessa pessoa... Que me empregou... Eu faço outro tipo de trabalho... Que é... Que uma terceira pessoa... Também me insistiu muito... Para que eu fosse trabalhar... Onde ela... Tenha a empresa dela... Só que eu optei por essa... Que eu fiz... Que eu... Que a pessoa ligou... Cinco... Seis vezes para mim... O senhor pôde escolher então? Eu pude escolher... Eu podia... Entre uma ou outra... Até falei com a minha esposa... Qual... Em qual que eu vou? Que direção que eu devo tomar? Aí nós entramos num acordo... E eu decidi... E ficar nessa que eu estou hoje... O senhor Adriano também... O carro... Conquista do carro... Carro... Graças a Deus... Foi uma conquista... O jeito que nós conseguimos esse carro... Foi um milagre... Porque eu não tinha condições... Hoje nós estamos com o nosso carro aí... Abençoado... Graças a Deus... Momento da oração... Ó Deus de Israel... Eu oro para que esta palavra... Possa entrar... De forma... Revelada... Clareando... Iluminando... A mente dessa pessoa... O interior dela... E levando ela a uma condição... Espiritual saudável... A um posicionamento... Firme... Que agrada ao Senhor... Que esta palavra... Possa mover o espírito dela... E ela tomar decisões importantes... Referentes ao relacionamento dela com o Senhor... Dá força a ela... Ensina a ela... Fala melhor ao coração dela... Aquilo que... Que eu não consegui atingir... O Senhor pode infinitamente melhor... Abençoa todos... Que nos pedem orações... Por cartas... E-mails... Describida... Twitter... Eu consagro tudo... Que foi colocado... Perto da TV... A água... O azeite... Os documentos... As peças de roupas... As fotografias... Os alimentos... Determino vitórias... Eu abençoo os meus amigos... E companheiros semeadores... Pessoas que dizimam... E ofertam... Na conta dos semeadores... E tem nos ajudado... A manter o programa... Que essas vidas... Tenham com fartura... Abundância... O Senhor dá semeide... É para quem semeia... Se essa pessoa tem semeado... Ela tem direito... A viver suas promessas... Ela tem direito... A desfrutar... Dos seus milagres... Desperta mais semeadores... Porque quem planta... Colhe mesmo... Pessoas que tem sido abençoadas... Pelo programa... Tem sido alimentadas... Por esta palavra... Por esta mensagem... Mas que ainda não decidiram... Dar esse passo de fé... De se tornar um semeador... Que possa ser movido... Porque eu sei que o Senhor... Está chamando essa pessoa... Para abençoá-la... E nós precisamos... Dar passos de fé... Ter atitude de fé... A prática da fé... Nos leva a viver... As suas promessas... Abençoa todos... Pai... É o que eu peço... Eu agradeço... Por cada vida... Que está comigo agora... E determina as vitórias... Salvação... Entendimento... Despertamento... E que aqueles... Que estão distantes do Senhor... Voltem... Aqueles que pararam... Voltem... Aqueles que... Desanimaram na fé... Que tomem uma decisão... Aqueles que não têm... Se firmado... E assumido... Um posicionamento firme... No Senhor que tome... Porque... É dessa maneira... Que serão salvos... E abençoados... Eu agradeço... Por tudo... Meu Deus... Amém... Amém... E amém... Graças a Deus... Amém... O número do Descrito Vida... É 0... Operadora 11... 3296... 9449... Celso Garcia... 2777... 77 Nubrais... É onde eu fico... E onde vou estar neste domingo... Às nove... Abrindo o sétimo jejum... Dos meus projetos de conquistas... Para 2013... O sétimo e último... Dentro desse propósito... Desse início agora... Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor... E vamos receber... Quero que você tire uma cópia do seu projeto... Esteja entre nós... E traga para nós... Esteja entre nós... Vamos passar o dia... Numa corrente de fé... E às 18 horas... Vamos dar início ao encerramento... Com a Santa Ceia do Senhor... Esteja entre nós... Deus tem o melhor para você... Construa a sua casa... Na rocha... Em nome de Jesus... Que é Jesus... Se o Senhor Jesus não voltar... Eu vou continuar aqui... Falando de vida... E mudança... De vida... Bom dia... Amém... Estamos nesta fé... Dos meus projetos de conquistas... Para 2013... Ano da pesca maravilhosa... Domingo... Dia 3 de março... Às 9 horas... Início do sétimo e último jejum... Do propósito de fé... Meus projetos de conquistas... Para 2013... Com o encerramento... Às 18 horas... E na ocasião... Serviremos a Santa Ceia do Senhor... No início e no término do jejum... Traga uma cópia do seu projeto... Vá para onde as águas são mais fundas... Lancem as redes para pesca... Quando fizeram... Pegaram tal quantidade de peixes... Que as redes começaram a rasgar-se... Entre em 2013... Determinado a projetar os seus sonhos... Venha conquistar todas as promessas... E viver seus sonhos... Ter seus desejos materializados... Semeia sua fé neste ano novo... E sua vida nunca mais será a mesma... Novo ano... Nova vida... Novos projetos... Grandes milagres... Meus projetos de conquistas... Para 2013... Ano da pesca maravilhosa... Traga a existência... Aquilo que não existe... Tudo é possível ao que crê... 2013... Ano da pesca maravilhosa... Have hela... Singular diamaby em alta data accurate Tibaya Miracle... 到늘 ebri 5000... Toda como crê... Toda como crê... Toda como crê...